Música Ora bom gente pessoal seja muito bem vindos a mais um episódio de GTA V Se bem se lembram, tínhamos então ficado de ir com o Michael, tentar pescar a nossa filha, ou filha do Michael, se assim se pode dizer, de passar uma vergonha naquele programa de fama, fama ou desfama, vamos ver se vamos pescar então, pimba, acidente acontece a qualquer um. Ora, basicamente, Trevor está a falar com o Michael para tentarem saber o que é que eles andaram a fazer nos últimos anos. Ora, estamos a quase dois quilómetros. Ui, que batendo. Bem, o Trevor está lhe a dar na cabeça. Cara, você não deixe o diabo. Eu tenho dez quilómetros de gasto. Estamos a um quilómetro já do nosso destino. Vamos ver o que é que a Trisha anda a fazer. Ixi, nem vi o sinal. O que é que é isso? Ora lá, Zé. Para uma luta. O que? O que você vem aqui procurando? Eu vim procurando! Ixi! Ah, tinha arrasado o outro, estava tão bem. Ah, ela está aqui na arena. Eu sei quem você é, Michael Townley. Estou em um lugar novo, com alguns amigos e algum tipo de hábito. Mas você ainda é meu parceiro, amigo. Você não pode desligar isso. Ah, sim, sim, claro. Ok, tudo bem. Hum, é aqui mesmo. Tumba, já foi. Ok, isso será tudo. Maze Bank Arena. Vamos encontrar ele. O que será aqui? Está estacionado. Vamos então a procurar a Trish. Está de frente, pá. Mas que eu vou passar. Sou de Trevor, sou um lindo maluco. Parte desta merda toda. Vamos lá. Espresso os ídolos, pá. Espresso os ídolos. Onde estão eles? Olá, senhor. Posso ter seu nome? O que é Tracy Townley? Trish, desantelos! O que é Tracy? O que é Laszlo? Chamei-o Trish, não é? Trish é Tracy, pá. Rasparta. Parecido. Ok, a Trish deve estar aqui. Estamos nos backstage. Do fama e desfama. Já estou a ver ali a Tracy. Trish, de Santa. Sim. Olá. Ok, Tracy é dança. Mas ela também gosta de atingir, modelar e trabalhar com crianças. Isso é... Isso é lindo. Você é tão original, como uma... Um pão de pão de pão. Quem são esses clãs? Isso é o meu pai e... Trevor? Dois pais. Ah, ótimo. Ui. O que vocês estão fazendo aqui? Sim. Ela gosta muito de Trevor. Ok, eu estou aqui. Relaxa, relaxa. Fique-se em casa. Temos um pequeno show para fazer aqui. Três, dois, um... Vai passar uma barraca. Não, 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 não. 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 Eu tenho segurança. Seguridade! Seguridade! O que você disse? Vem cá! 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 Tracy! Onde é que a gente vai? Vou atrás aqui do Michael! Onde é que vais Michael? O Michael vai por aqui! Vem cá, Michael! Ei! Não a minha filha! Nós estamos correndo aquela filha! Temos que ir para a esquerda! Como você pode sentar em casa? Ei! Vem cá! Está já ali! Estão pobres parentes! Agora, obrigado por me ajudar! Estão muito difícil de conduzir pessoal! Mesmo muito difícil! É muito grande e vira muito pouco! Estou a tentar apanhá-lo, mas isto é mesmo muito difícil! Se ele fizer muitas curvas, pior ainda! É apenas uma bateria! Estou a acelerar! Estou a tentar, chaval! Estou a acelerar! O gajo está bem malinho! Olhe! Está no pão! Ah, foste para os comboios! Então já eras! Ixi! Quero que a gente cai lá abaixo! Ixi! Mesmo muito difícil! Missão mesmo muito difícil! Missão mesmo muito difícil! Já nem o vejo! Ah! Vai ali! Ok! Virou a esquerda! Vamos atrás dele! Vai! Muro! Vai tudo! Ok! Isto é mesmo difícil de conduzir! Não vejo nada! Ah! Pronto! Agora sim! Já me livrei do... Do Roboc! E agora... Agora sim! Agora vamos na loucura! Estou muito mais leve! Já estás deixado! Vai ser mesmo a Terminator, chaval! Sinto-me mesmo o extremo de um Placável 2! Em L.S. L.S.. Cára! O que é que é que é que é que é da frente? Vá! Temos que lhe acelerar! Cára! Vamos lhe acelerar! Vamos lhe acelerar! Mas, certamente, estamos tomando nosso tempo! Ah! O que é que é que é que é que é a Terminator? Eu acho que é que é da L.S. Arquiteto! Eu não quero ficar com o pluma! É isso aí! Eu amo esse cláusco de um Placável! Ei, eu odeio eles no rádio. Ah, paraste o carro. Então já foste. Já foste, vela-te. Já foste. E agora? Tão. Essa garota sata no meu rádio quando ela tinha dois anos, e eu prometi a Deus que eu iria tirar a pele de qualquer pessoa que me errou. Olha, eu sou só uma cêndida A-lista tentando entretener a América, ok? Eu tenho muita coisa acontecendo agora, cara, além de você tentar... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando me ver, olha aí. Porque... Eu sou um tráfico e eu posso ter relapsado. Eu não posso parar de checar, cara. Eu checaro no tráfico. O que é a sua cidade? Eu quero dizer... Cara, você não viu meu show? É verdade? Não é vivo, não é engraçado. Esse é o meu genio. Eu não tenho talento. Você claramente não está sendo humilde, T. Você provou o seu ponto. Essa é a sua filha. Você deveria querer tirar a garota da garota da cabeça desse cara. E você! Pantos. Ah... 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 Aqui você vai. 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 Eu quero que você dança sexy. Celebridade. Eu quero música, ou... Já estamos a filmar. Ah... 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 com o Michael e pelos vistos vamos ter que ir para um local que nos for dado uma indicação mas voltamos com a amizade do Trevor, isso é que é preciso, ora vamos lá ver se consigo chegar a esse local, ora este vai ser já olha, com a licença saiam do carro vá antes que eu me chateie, ora vai tentar telefonar, o que é que se passa aqui, o que é que se passa aqui velhote, ui, já estás man, tumba, roubar a bike as pessoas, que é isso man, que é isso xeral, mate já man, tumba já fostes, jamais roubas a bike a ninguém man então a bike está aqui presa, ah pensei, vamos lá entregar a bike a este caramelo será que ela sobe isto? não, não sobe, ora golo, vamos lá de Phoenix, subir aqui, fazes BTT, opa isto, que espetáculo, tens aqui tu vai, quelote, tens aqui tu vai, que belote, tens aqui tu vai, que belote, já, sou um goi da bacana, é, estou a pretender como sou um bom cara, enfim, já, as vezes tenho que fingir que sou muito bacana, bem vamos lá ver enquanto ele rouba o carro, vamos buscar para onde é que temos de ir, aqui no mapa, cá está, tem de ser para aqui, provavelmente, Exatamente estes, vamos então, estamos a 3km, vamos então pelo menos chegar até lá. Este que anda à banheira. Lá está o Lester a telefonar. Da rádio. Atene, man. Dá caguita. Guita, Guita, Guita. Ok, estou cheio da Guita. Já tenho a Guita do assalto. Convém se quer deposita-la, não? Mas pronto, agora já perdemos a nossa parte, a nossa cota do assalto. Já estou mais descansado que o dinheiro. Ok, já restauramos então a casa do Martin. Já estamos de contas saudades com o Martin. Está-se bem. E estamos contra meio. Mais coisa, menos coisa. Do nosso destino. O que é isso, velhote? Está-nos aqui, dá uma indicação que temos um extrato bancário que podemos cuscar. Se assim quisermos. Bem, este carro não anda nada. Assim só chegamos lá daqui a dois episódios. Tem de ser, é a vida. Estou a vir a polícia. Não anda nada comigo que eu não estou a fazer nada mal. Agora, segui por aqui. Estamos a coisa de metros. Veja ali à frente. Boa ultrapassagem. Gostei, gostei. Ok. Penso que será aqui. Deixe-me mais a guardar pistola antes que eles passem. E comece a disparar contra mim, pá. Ok, será que consigo entrar? Aqui não consigo entrar. Não consigo entrar. Bem, vou atrás deste caramelo. Se calhar este gajo sabe para onde é que eu tenho de ir. Com ciência. Hummm. Poderá ser por aqui? Deixe aqui as escadinhas. Pois é. Pois é, tem de ser para aqui, pá. Se calhar ali por vós. Ui, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Vou experimentar aqui esta entrada. Também não dá. Hummm. Michael Manel, Michael Manel. Onde é que será a porra de entrada? Hummm. Estranho. Que estranho. Supostamente era mesmo por ali a entrada. Davy. Ah não, está aqui. Cá está. Mas a notícia não é boa. Eu não sei o que estás falando. Eu sei que você fez aquele trabalho de droga. Davy, sério, você está imaginando coisas. Que diabos? Ok. Eu fiz. Me arraste. Você sabe o que? Você está meio lixado. O que? Você o chamou? Trevor. Um pouco de dias atrás. E nós não falamos sobre isso. Mas se não, quando? Ele começa a perguntar por perguntas sobre por que você não está alimentando ovos no centro da canadiense. Oh, ele tem problemas. Não tem problema. Onde estamos? Comentemente. Então... Se o seu problema são... Minas problemas... Então acho que isso significa que... O gajo vai querer parte de dinheiro. Os meus problemas... São tipo... Os seus problemas. Ah, ah. Não. Ou se eu perco meu trabalho. Alguém vem dentro da minha oficina. Comece a ler meus filhos. Eles verão as coisas que eu fiz. Eu sei muitas coisas. Eu posso cumprir uma punta por 5 anos, mas você... O caro vai ser que você aceitou. A agência diz que ele está morto. Nós no bureau pensamos que eles estão cheios de mal. Nós pensamos que ele está sendo desprezado em algum lugar. Então, aparentemente, ele tem informações que eu e os meus superiores saibam do lugar de uma agência que eu trabalhe para o FBI. Eu preciso de você verificar o corpo. Como eu vou entrar aqui? Você já está morto antes, não é? Filha da mãe! Ok! Jesus Christ! Bem? O que é que temos aqui? Há estamos a passar por mortos. O que? O que é que? Bem, vamos já acordar. Ó. Já foste, belote. Já foste. Ui. Quem é escramelo? Vamos lá. Vamos lá. Pode ser no outro lado. Ui. Vamos lá! Vamos lá. Vamos ver se... Femos cas. Tau! Já foi. Agora. Vamos procurar então o corpo. Hum. Não é este. Vamos procurar este. Também não é? Que estranho O Michael ganhou o cabelo e fez a barba assim de repente Bem pessoal Vamos ouvir esta conversa Ok A agência tem as pedras mais baixas no lockdown para prevenir uma liga Eu tenho um cara que pode cortar a força para lhe dar alguma ajuda Mas você tem que ir ao lado se você vai sair Mas você tem que ir ao lado se você vai sair Ok, ele disse que temos de ir lá para cima para poder fugir Pessoal, espero que tenham curtido o episódio de hoje Deixem o vosso like e favorito Para a semana temos mais GTA V Às 8 da noite Não se esqueçam de partilhar este e outros vídeos nas vossas redes sociais Procurem também no Facebook ou no Twitter Cccobi Lá estarei Subscrevam o canal E não percam o próximo episódio Porque nós tamalhão Cccobi Ouve Deus te abençoe Tchau, tchau